Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento uma vez mais, Sras. e Srs. Deputados. Realmente é um regresso em poucos dias aqui à Comissão, agora para uma das nossas audições regimentais e colocando-me desde já, evidentemente, à disposição das Sras. e Srs. Deputados para todos os temas que tiverem por adequados. Em jeito de introdução, faria uma pequena intervenção, separando ou organizando essa intervenção pelas duas grandes áreas de política pública sob nossa responsabilidade no Ministério. Relativamente à área do planeamento, à área da gestão, nomeadamente, do Portugal 2020, os fundos europeus. Nós, não apenas nessa área, mas em geral, temos estado preocupados em acelerar e em executar de forma tempestiva os recursos que estão ao nosso dispor e as áreas de política pública sob nossa responsabilidade. No Portugal 2020, já aqui o discutimos abundantemente, o Portugal 2020 estava basicamente parado do ponto de vista do seu arranque quando chegámos ao Governo. Foi possível cumprir a meta dos 450 milhões de pagamentos em 2016 que nos tínhamos propostos, nós próprios, ao Governo, e traçar um novo objetivo para 2017, chegar ao final do ano com valor acumulado de pagamentos às empresas, na ordem dos mil milhões de euros. Temos todas as razões para acreditar que esse objetivo será cumprido, e queria, desse ponto de vista, começar por deixar aqui uma notícia que me parece positiva a esta Comissão. O ritmo de pagamentos ocorrido nos dois primeiros meses deste ano está a comparar muito bem com o arranque do ano passado. Como sabem, no início do ano passado já estávamos em plena fase de aceleração dos pagamentos por via da meta do pagamento dos 100 milhões de euros nos primeiros 100 dias de Governo, mas mesmo assim estamos agora com o ritmo de pagamentos às empresas 50% acima da média do período homólogo e, portanto, estamos agora com, acima da média, aliás, 2016, estamos com pagamentos na ordem dos 60 milhões de euros por mês às empresas nestes primeiros meses de 2017. Portanto, temos todas as condições para cumprir os objetivos que nos tínhamos proposto. Estamos agora com pagamentos na ordem dos 585 milhões de euros acumulados às empresas e isto, evidentemente, fruto da dinâmica de execução de investimento privado. É sabido que não se trata apenas de pagamentos, digamos, aqui de um número pontual de projetos que pudesse ter entrado, não. Esta dinâmica de investimento esteve refletida também no facto de, por duas vezes, termos atingido um recorde de candidaturas a apoio no âmbito do sistema de incentivos no ano 2016. Como sabem, hoje temos cerca de mais de 5 mil milhões de euros de projetos de investimento aprovados no âmbito do Portugal 2020 que, no final da sua execução, digamos, com a entrada em funcionamento destes projetos de investimento, criarão cerca de 25 mil empregos em Portugal. Portanto, esta dinâmica de aprovação de projetos resultou dessa dinâmica de procura por parte das empresas e resulta, obviamente, nesta execução muito significativa que estamos a ter no início de 2017. Estes sinais não são sinais que estejam apenas no Portugal 2020, são sinais que já chegaram à macroeconomia, são sinais que já chegaram à economia real. Se atentarmos no inquérito ao investimento feito aos empresários pelo INE no final do ano, vemos que os empresários nos indicaram que o crescimento do investimento privado em 2016 foi da ordem dos 6,5%, com, destacaria eu, particularmente, 22% de crescimento no investimento das empresas portadoras. E isso é muito importante porque as empresas mais expostas à concorrência, mais expostas aos mercados internacionais, aceleraram a sua dinâmica de investimento. Como sabem, é, aliás, esse investimento em particular que pode ser apoiado, que é apoiado de forma mais intensa pelo Portugal 2020, porque está muito ligado à inovação. Também nos resultados rápidos, nas estimativas rápidas do INE, do PIB do quarto trimestre, indica-se claramente que já no quarto trimestre o investimento já foi um fator positivo, um fator que puxou para cima o crescimento económico, o que mostra também os resultados desta dinâmica que está instalada. Do lado do investimento público e do investimento de proximidade, as autarquias, como sabem, também não tinham concursos disponíveis quando chegámos ao Governo para apresentarem as suas candidaturas. Hoje temos mais de 3 mil milhões de euros de investimento autárquico disponível para a apresentação de candidaturas das autarquias. Esse foi o trabalho realizado ao longo destes meses. Já aprovámos cerca de 1.300 milhões de euros de investimento autárquico e cerca de 400 milhões de euros desse investimento está mesmo já em curso ou está com concursos lançados. Portanto, está em realização por parte das autarquias, mais de 500 projetos em todo o país. Os projetos de que temos aqui falado, os projetos na área da reabilitação urbana das nossas cidades, na recuperação de património, na recuperação das escolas, na recuperação dos centros de saúde, por exemplo, e na construção de alguns destes equipamentos. Investimentos que estão no terreno, aos quais acresce, entretanto, o trabalho que irá para o terreno daqui para a frente, porque, como sabem, complementámos o trabalho de reabilitação urbana dos nossos centros urbanos, com o lançamento recente de um concurso para a reabilitação urbana em bairros sociais, um concurso de cerca de 115 milhões de euros de apoio ao investimento e que, portanto, complementará as intervenções em espaço público agora com uma intervenção de qualificação dos próprios edifícios de habitação social no nosso território e, portanto, nesse sentido, integrando ainda mais o esforço de reabilitação urbana no território. Lançámos também, e por isso também essa dinâmica de investimento estará no terreno, um programa de valorização das áreas empresariais, um programa global de cerca de 180 milhões de euros. Esse programa foi lançado também nas últimas semanas, quer do ponto de vista da qualificação e expansão das áreas de localização empresariais. Tivemos agora a notícia da aprovação por Bruxelas do último mapeamento destas áreas de localização empresarial, o que permitirá agora, feitas as pré-qualificações como estavam feitas, permitirá agora em breve aprovar os projetos relativos a essa expansão das áreas de localização empresarial e selecionámos também um conjunto de acessibilidades às zonas empresariais que, não podendo ser apoiados pelo Portugal 2020 por não ter sido opção do Governo anterior e também com Bruxelas a não elegibilidade dessas acessibilidades rodoviárias, nós selecionámos um conjunto de projetos com um conjunto de critérios também claros para 12 investimentos de acesso às zonas de localização empresarial, sempre com a prioridade de aproximar do investimento e do emprego estes investimentos e estes apoios públicos. No mês de março complementaremos este esforço com o lançamento de um grande concurso de apoio ao emprego e ao empreendedorismo, particularmente dirigido à coesão territorial e à baixa densidade. A parte deste investimento que será dirigida à baixa densidade duplicará o per capita, digamos, da população da baixa densidade, portanto com uma particular intensidade de apoio na baixa densidade, no apoio ao emprego, ao investimento e ao empreendedorismo, num concurso global que terá mais de 300 milhões de euros de investimento. Cerca de 320 milhões de euros de investimento, como se recordam no Programa Nacional de Coesão Territorial, tínhamos esse objetivo, reforçar o apoio ao emprego nos territórios de baixa densidade e fazêmo-lo agora com o lançamento deste concurso, como digo, com mais de 300 milhões de euros de apoios disponíveis. E isso será agora, durante o mês de março, lançado esse programa, que será um dos mais importantes, exatamente, no apoio à coesão territorial e ao emprego. Do lado da área da ferrovia, sobre nossa responsabilidade, esta intervenção inicial tenho 10, queria ver se não ultrapassava muito, Presidente. Na área da ferrovia é conhecido, temos discutido bastante aqui na Comissão o trabalho que temos vindo a planear, que temos colocado no terreno. Em qualquer caso, destacaria, em relação às obras que já estão mesmo no terreno, destacaria, evidentemente, as obras de renovação de via na Linha do Norte, as obras na Linha do Minho, que finalmente estão a acontecer e a electrificação da Linha do Minho é uma realidade ao fim de décadas de ambição da sua realização. O concurso já lançado, e é o maior concurso lançado na área da ferrovia na última década, na renovação e colocação em funcionamento, porque ela esteve praticamente 10 anos encerrada do troço da Covilhã à Guarda na Linha da Beira Baixa, para vos dar alguns exemplos de obras que já estão no terreno. E no ano de 2017, também irá para o terreno os concursos relativos às obras no Corredor Internacional Sul. Terão dois episódios, dois momentos este ano importantes. Um mais depressa, no próximo mês, mais ou menos, estaremos a lançar, portanto, agora entre este mês e o início da primavera estaremos a lançar o primeiro concurso junto à fronteira, num troço junto à fronteira entre Elvas e a fronteira mesmo, e até ao final do ano pretendemos lançar o concurso da Via Nova, da grande via que falta construir, entre Évora e essa estação em Elvas. Portanto, aí um grande impulso no arranque do Corredor Internacional Sul ao longo do ano de 2017. Também do lado deste esforço que estamos a fazer no investimento público, este trabalho que tivemos a fazer na ferrovia, no investimento de proximidade, por exemplo, na intervenção nas redes de águas em baixa, também apoiadas pelos fundos. Bom, eu acho que aqui é evidente que também há resultados no terreno que são já conhecidos e que são medidos não pelo Governo, não pelo Estado, mas neste caso até pelo INE, as encomendas de obras de engenharia cresceram 140% em relação ao período ao molde no último trimestre de 2016. Isto significa que estamos mesmo no terreno com o trabalho de obra pública. Não é difícil, percebo, Sr. Deputado, não é difícil porque compara com o vosso Governo em que os senhores tinham parado completamente o investimento em Portugal. Pararam completamente o investimento em 2015. É que tem azar, está a ver, tem azar porque nós estamos a comparar com o fim de 2015. Os 140% de crescimento no final de 2016 comparam com o fim de 2015, em que realmente não havia investimento em Portugal. E isto dá-nos credibilidade para dizer, este é um excelente indicador avançado da atividade de investimento no ano de 2017 e dá-nos toda a credibilidade para dizer que o investimento público será mais de 20% no ano de 2017. Relativamente ao aeroporto, vamos ter de certeza muita oportunidade de discutir ao longo desta audição o tema do aeroporto e os passos que foram dados nesta matéria. Dizer apenas que a decisão e o avanço no processo que foi dado nas últimas semanas era absolutamente urgente. O aeroporto Humberto de Algada atingiu os 22 milhões de passageiros em 2016 e continua com taxas de crescimento muito significativas em 2017. E face às condicionantes que o contrato de concessão impôs à realização destes investimentos por o Governo anterior ter optado por receber no início as verbas da privatização em vez de as investir na construção de uma solução aeroportuária, tivemos que estudar com solidez a solução da utilização do aeroporto complementar. E estou à vontade para dizer ao país que esta é uma solução adequada, porque ela é uma solução que permitirá fazer um total de 50 milhões de passageiros por ano nesta região e nas regiões que utilizam o aeroporto e a capacidade aeroportuária da região. E por isso parece-nos uma solução adequada, claramente adequada, com muita capacidade de desenvolvimento e uma solução financeiramente comportável, porque tendo o Governo anterior exatamente optado por receber no início as verbas decorrentes da privatização, a variável que nos resta sobretudo para financiar este tipo de investimentos é a variável, digamos, da própria receita aeroportuária, neste caso em particular o modelo de taxas existente, e a construção de um novo aeroporto nesta fase tornava-se muito dificilmente viável sem uma duplicação de taxas que por iam causa a sustentabilidade e a competitividade dos nossos aeroportos. E por isso esta solução é possível, mantendo a competitividade dos nossos aeroportos com um modelo de taxas adequado. É por isso uma solução de longo prazo, no sentido em que ela faz 50 milhões de passageiros, equilibrada, porque ela promove o desenvolvimento na margem direita, mas também na margem esquerda ou na margem sul, como se quiser dizer, porque se espera que ao fim de uma década, uma década e meia de implementação deste aeroporto complementar no Montijo, nós possamos estar a transportar 8 a 10 milhões de passageiros por ano nesta infraestrutura, o que corresponde mais ou menos àquilo que hoje transporta o aeroporto de Sacarneiros, só para termos um exemplo, do impacto significativo na margem sul que pode ter uma infraestrutura desta natureza. Sr. Presidente, para não ultrapassar excessivamente o tempo, já o fiz, ficava agora por aqui, à disposição dos seus deputados, evidentemente. Muito obrigado.